Pega o seu coraçãozinho, você vai achar o seu par. Vamos supor, eu recebi o meu coraçãozinho, ah, meu coraçãozinho é o meu cinco. Então, quando eu falar assim, agora, cinco, cinco, cadê o cinco? Aí vocês procuram, porque tem que ter um par, tá bom? Vamos combinar assim, olha, é rapidinho. Grita, porque aí quem tiver com o cinco vai falar, ah, quem é eu? Certo? Então, ó, coraçãozinho na mão, vai ser o que eu falar agora, tá? Pode levantar para poder ficar mais fácil, vai ganhar prêmio. Quem achar o par vai ganhar prêmio, ó, quem achar o par vai ser premiada, tá bom? Irmã Alessandra garante que vai ser premiada, se conseguir achar. Um, dois, três e... Agora! Agora, gente, vai passar! Vai, tá? Tá alto, gente! Gente, não conseguem gostar. Tá passando em tempo, isso é 30 segundos, hein? 30 segundos. 30 segundos. Vamos lá? 30 segundos. Tá bom. Boa noite, vai lá. 16, 15, 15, 15, 15, 16, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 6, 2, 1. Quem derrou? Serrou, serrou Até pra achar o papo Vocês estão devagar, gente Mas chegou a mim Fez o primeiro direitinho Não, gente Por meio assim, né? Eu vou achar o papo Cinco irmãs que na frente vai pedir Cinco irmãs Vou achar o papo de vocês na pedida Cinco irmãs que na frente Cinco Cinco primeiro Cinco irmãs, gente Cinco Mais uma irmã Mais uma irmã Mais uma irmã, gente Vem cá Vem cá Eu vou achar o papo pra vocês Ninguém achou Olha como é que é fácil Qual o nome? Número um Número um Número um Não, vai chão do papo O Deus já tá aqui Número um O Deus já tá aqui Eu tento aí Irmã Dezessete Irmã Tô com o frente Três Gente Eu não é Se assente, gente Se assenta O que é que vocês têm Fica aqui Joga o coração fora não Joga o coração fora não Segura aí Presta atenção agora, Anny Vocês iam ficar a noite inteira Procurando o pai E não iam achar Vocês iam ficar a noite inteira Procurando o pai E não iam encontrar Sabe por quê? Vocês não iriam encontrar Luciana Porque vocês são únicas A forma que Deus criou a Luciana A forma que Deus me criou Ele não usou pra criar outra Ela é única Você é única A nossa irmã fez uma rica poesia Terminando assim Você é mulher E eu completo Mulher E é única Pra gole de Deus Então ficaríamos aqui A noite inteira Procurando o nosso pai E não encontraria Aquilo que Deus Colocou em suas mãos Pra fazer Não adianta você Querer jogar pra irmã Delma É pra você fazer É pra você Naquele dia Chegar diante de Deus E falar assim Senhor Eu fui fiel E esforcei Naquilo que o Senhor Colocou em minhas mãos E eu fiz segundo As minhas forças Deus não vai usar Todas vocês Pra pregar a palavra Com tanta ousadia Como a nossa irmã Vera de Dau Mas Deus também Não vai Como ela mesmo Falou aqui Fazer com que ela Loure Como a Brenda Com essa banda Abençoada Mas Deus também Não vai Talvez Usar irmãs Que pega na oração Ali Uma hora Direto Como a nossa irmã Sebastiana Tem 10 minutos Uma irmã E vai Chega Mas a irmã Sebastiana A hora Uma hora Uma hora Então Nós somos únicas E Deus usa Cada uma De acordo Com o vaso Então Irmãs Pode-se assentar